olá meus amores tudo bem com vocês o vídeo de hoje que eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço a minha pipoca light para uma reeducação alimentar maravilhosa na fritadeira white fry mas antes de iniciar esse vídeo esse vídeo é uma collab que vai ser feita com um grupo das meninas unidas no youtube cada uma vai fazer um tipo de receita tá vocês querendo saber como que ficou a receita delas é só vocês irem lá no canal delas ok quem sabe o que tem como fazer pipoca na versão air fry eu vou mostrar pra vocês como que se faz tá a primeira coisa que vocês têm que fazer é botar na temperatura 200 graus aqui já tem temperatura de 200 graus e a segunda coisa que a gente precisa fazer é deixar cinco minutos para aquecer a gente vai aquecer durante cinco minutos depois dela aquecida durante cinco minutos que eu vou estar colocando a pipoca aqui dentro pronta que eu já aqueci por cinco minutos tá agora vou estar colocando uma xícara de mais ou menos uma xícara de pipoca de milho de pipoca e agora vamos estar usando novamente agora eu vou para a segunda etapa vou deixar cinco minutos agora para poder estar fazendo a pipoca e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, já completou esse minutinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Aí tá a nossa pipoca, tá? Sequinha, não levou óleo, não levou manteiga, não levou nada. Super saudável pra quem tá na reeducação alimentar. Dá uma boa, né? Pronto, aqui já tá a pipoca prontinha. Já coloquei no pote. Agora é só colocar sal ao gosto, né? E prontinho. O lanche da tarde está pronto. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal, tá bom? E não se esqueça de ir lá no canal das meninas pra poder dar uma forcinha na elas, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!